Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei. É uma solenidade recente no calendário litúrgico. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI, no ano de 1925. E tem como motivo a preocupação da igreja com o crescimento e a difusão do laicismo. Uma ideologia que pretende reorganizar a sociedade inteira, excluindo Deus e, até mais, opondo-se mesmo a Deus de uma maneira radical. Ora, a igreja, portanto, no sentido contrário, na contramão do laicismo, faz com que todos os cristãos voltem os seus olhos para Cristo, entendam que Ele é o nosso Rei. O que tem um sentido muito profundo, porque Ele é o princípio de toda a criação. Diz São Paulo aos Colossenses. Ele é o primogênito. Ele tem em tudo a primazia. Ele é a própria imagem do Deus invisível. Por Ele, todas as coisas foram criadas. Por Ele e para Ele, tudo se fez. Ele, diz São João, é o Logos. É a palavra, é o verbo. Tudo foi feito através dEle. Portanto, Jesus é a lógica do universo. O universo inteiro só pode ser traduzido através dEle. Ele é o nosso ponto de compreensão de toda a realidade. Mas, por nós homens e para a nossa salvação, Ele desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem, foi por nós crucificado, padeceu e foi sepultado. Ou seja, além de ser o Logos, Ele é o nosso Redentor. E, portanto, Ele se tornou o mediador entre Deus e os homens. De tal modo que não tem como subir a Deus a não ser por Cristo e nem tem como a graça de Deus vir até nós se não pela humanidade Santíssima de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é a porta. Quem entrar por Ele, entrará, sairá e será salvo. Portanto, como nosso Redentor, Ele tem direito de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade. e nós, enquanto redimidos por Ele, enquanto recapitulados por Ele, mediante a graça santificante, temos o dever de manifestar-lhe toda a nossa gratidão e a nossa dependência. Ele é o nosso Rei. Ora, é muito fácil dizer isso com a boca. É muito fácil dizer que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. e o próprio Jesus diz, no capítulo 7 de São Mateus, que naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que realizamos milagres, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que pregamos, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios. e Ele diz, em verdade, que direi, não vos conheço, porque ninguém pode servir a dois senhores. e nós mostramos a quem nós servimos mostrando a quem nós adoramos, mostrando quais são as nossas atitudes, mostrando qual é o alvo da nossa adoração, qual é o centro dos nossos pensamentos, nós mostramos quem adoramos não quando nós dizemos, mas quando as nossas ações confessam quem é aquele que recebe a nossa adoração. Por isso Jesus diz, muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus, porque dizem com os lábios, chamam com a boca, nosso Senhor de Deus, de Senhor, mas não estão debaixo do seu reinado, não o obedecem, não vivem numa dependência total daquilo que Ele fez por nós. O cristão não. O cristão não tem uma preocupação consigo mesmo, ele não olha para as coisas do mundo com idolatria, o cristão depende de Cristo, ama Cristo, Cristo para ele é tudo, ele sabe que é salvo através de Jesus, ele sabe que não há como entender a sua vida sem tê-lo como chave de leitura, e por isso o cristão tem no centro do seu campo de visão a Cristo. O ama, o reverencia, o adora, o glorifica, vive crendo nele, vive na dependência daquilo que Ele fez por nós. qual é o nosso problema é que nós estamos vivendo em dias de profunda apostasia e, portanto, as pessoas deixam o julgo de Cristo, a lei do Senhor, a cruz de Cristo e começam a procurar para si outros mestres. São Paulo diz que chegaria o dia em que os homens não suportariam a sã doutrina. e a juntariam para si mestres, guias, e apartariam o seu coração da verdade para começarem a crer em fábulas. Ou seja, São Paulo estava nos alertando quanto a um paganismo que um dia voltaria no tempo da apostasia geral. Ou seja, os homens abandonariam Cristo e se voltariam para falsos cristos, para outros homens, idolatrando-os, adorando-os, seguindo-os, ao invés de viverem segundo a vontade de Cristo. Veja bem, se alguém que você segue não está te levando explicitamente a uma vida de oração, a uma vida sobrenatural e a obedecer os mandamentos de Deus, é um falso mestre que está te afastando de Jesus Cristo. Muitos apartarão o seu ouvido da sã doutrina, não a suportarão mais e a juntarão para si mestres, guias. e Jesus diz no Evangelho, não chameis a ninguém de guia, tem de um só guia, Cristo. Nós precisamos focar os nossos olhos em Jesus e entender que o centro do Evangelho é o fato de que Ele nos salva, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso Redentor, é a sua cruz que nos trouxe a salvação, o seu sacrifício. Quem morreu por você não foi o apresentador do programa de televisão, não foi o influencer digital, não foi nenhum conselheiro, terapeuta, quem morreu por você foi Jesus. Quem é que está entre você e Jesus? Quem é que você está colocando como seu salvador no lugar de Jesus? será que já não está na hora de tirar do seu campo de visão estes homens e começar a olhar para Cristo? Porque muitos afastarão o seu ouvido da sã doutrina e procurarão para si mestres, inclinando o seu coração para as fábulas. E hoje em dia nós vivemos tempos de profundo desvio espiritual. Quantas pessoas estão se enganando com misticismos, esoterismos, coisas nefastas, incompatíveis com a sã doutrina, tudo isso são invenções de Satanás, são vias espirituais alternativas que têm um macete. É um engano que te faz crer que é possível subir na vida espiritual sem a moral de Jesus Cristo. que o cristianismo é exigente. Você tem que praticar os mandamentos, você tem que viver a lei de Deus, tem que frequentar os sacramentos, tem que ter vida de oração. Então, eles dizem, não, esquece isso daí, vive uma vida normal. E tem uma via mística que oculta, que você vai começar a fazer umas coisas esquisitas, um pouco diferentes, vai descobrir uns segredos, umas doutrinas astrológicas, alquímicas, sei lá de que jeito, isso aí vai te dar um acesso, uma portinha no universo, que você vai começar a entender coisas que você não sabia, conhecer melhor o seu caráter, você vai começar a desenvolver melhor as suas potências, adquirir um crescimento para o seu temperamento, e você vai começar a viver melhor. Escuta aqui, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu já desisti do meu eu há muito tempo. Eu não caio nessa. Eu não passo a minha vida correndo atrás desse tipo de ilusão. Isso é bobagem. E quantas pessoas começam a esfriar espiritualmente e começam a se tornar secas, áridas, indiferentes, distantes da fé, porque começam a acompanhar coisas um pouco estranhas, coisas um pouco peculiares. Queridos irmãos, ou Jesus é o teu rei ou ele não é. Vamos parar de engano. ou Jesus Cristo é o nosso rei e nós passamos a viver de fé e a querer crescer em graça ou então se nós estamos precisando de algo assim um pouco alternativo, um pouco fora, porque o evangelho não basta, o evangelho não é suficiente, Jesus não é suficiente, você precisa de um pouquinho de Freud, de Jung, de Helena Blavatsky, de teosofia, de encantamento, de não sei o quê, de não sei o quê. Jesus não é teu rei. Jesus é apenas um temperinho que você coloca mais na sua vida. Ele não é o teu Deus. converta-se. O Papa Pio XI ordenou que na festa de hoje nós expuséssemos o Santíssimo em todas as paróquias e fizesse a exposição com o Santíssimo e se recitasse a consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus. Queria brevemente comentar o texto dessa consagração. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lancei os vossos olhares sobre nós humildemente prostrados diante de vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos e para que possamos viver mais intimamente unidos a vós, cada um de nós neste dia se consagra espontaneamente ao vosso sacratíssimo coração. ou seja, a igreja em cada um de seus filhos que olha para Jesus e diz tu és suficiente para mim. Nós nos entregamos, eu me entrego, eu me dou, eu me dedico ao teu Sagrado Coração, isto é, eu reconheço que o Senhor me ama com amor eterno e eu quero amar o teu amor por mim e viver para te amar a minha vida inteira. sem outra ambição a não ser a Marte a Marte como centro da minha alma. Muitos nunca vos conheceram. Olhe pelas ruas. Veja quantas pessoas que não sabem do amor de Deus, não conhecem Cristo. Isto que em 1925 aqui era uma exceção porque nós vivíamos num país e numa civilização cristã, hoje se tornou a regra. A maior parte das pessoas nem tem noção de quem é Jesus Cristo. Muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos renegaram. Ou seja, são aqueles que não quiseram ir até o fim na sua entrega. Que foram batizados, que foram catequizados, mas que disseram ah não, eu prefiro viver a minha vidinha, eu prefiro levar adiante os meus gostos, eu não quero entregar para o Senhor esses meus caprichos, essas minhas preferências. Benigníssimo Jesus tem de piedade de uns e de outros, daqueles que nunca vos conheceram e daqueles que tendo vos conhecido vos renegaram e trazem-os todos ao vosso sagrado coração. Portanto, nós fazemos uma oração de intercessão para que o coração eucarístico de Cristo atraia para si todas as almas que estão distantes dele. Todos aqueles que se desviaram e quantos se desviaram nessa pandemia, se acomodaram, entraram nessa linha ah, não, eu vou assistir a missa online. Só que o inferno não vai ser online, não, ele vai ser real e o fogo vai queimar e vai atravessar tudo. Senhor, sede rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que estes tornem quanto antes a casa paterna para que não pereçam de miséria e de fome. Ou seja, a pessoa acha que ela está lá em casa e está tudo bem, não, eu estou rezando aqui à distância, eu estou aqui fazendo do meu jeito, servindo a Deus do modo como eu quero e ela está achando que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque a nossa alma perece de miséria e de fome. Miséria porque ela está sem a graça e fome porque ela não tem como aceder à fonte da graça. Ela está distante, abandonada. É como alguém que com preguiça de buscar comida prefere morrer de fome. Com preguiça de buscar a fonte de água prefere morrer de sede. Sede o rei dos que vivem iludidos no erro ou separados de vós pela discórdia. Estes são aqueles que não estão na igreja católica mas são cristãos. estão no erro ou seja nas doutrinas protestantes ou na discórdia que são os sismáticos aqueles que aceitam a doutrina católica mas não querem se unir com a igreja que hoje também virou moda. Tem muita gente que se professa católica mas que está ali numa hierarquia alternativa num grupo qualquer. Não é a vontade de Deus essa. trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé a fim de que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Que oração tão linda para os cristãos. Nós queremos que um dia a graça de Deus nos permita adorar juntos comungar juntos professar a fé juntos estarmos em concórdia em unidade mas isso começa pelo nosso coração pacificado pelo desejo de aproximarmos todas essas almas de Cristo quantos preferem a discórdia a polêmica a polêmica vazia ao invés de aproximarem de nosso senhor tentando inclusive entender a mente o coração desses irmãos seja o rei de todos aqueles que estão sepultados nas trevas da idolatria e do islamismo e não recuseis conduzi-los todos à luz e ao reino de Deus aqui nós rezamos pelos não cristãos pelos islâmicos e pelos idólatras hoje em dia tudo isso tem penetrado no ocidente há um esoterismo islâmico circundando por aí pegando muita gente que se diz cristã que está entrando pelas vias do sufismo dessas coisas todas que vão levar para longe de Cristo outros que estão se aproximando de filosofias e doutrinas orientais meditações transcendentais yoga hoje em dia virou uma maninha esses aplicativos de meditação todos inspirados em filosofias contrárias à fé cristã no fundo na idolatria há quanto disso hoje no nosso meio quantas pessoas praticando essas coisas volvei enfim um olhar de misericórdia aos filhos do que foi outrora o vosso povo escolhido os judeus desça também sobre eles num batismo de redenção e vida aquele sangue que um dia sobre si invocaram porque quando nosso senhor foi crucificado eles disseram que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos então nós estamos rezando que o sangue do senhor caia sobre eles e que eles aceitem a Jesus como seu salvador e venham para a verdadeira fé junto conosco saiam da obstinação da cegueira da perfidia retornem para casa por fim oramos pela igreja senhor conservai incólume a vossa igreja incólume isso é incorrupta que ela não adira as ideologias do mundo as modas as novas e falsas doutrinas dá-lhe uma liberdade segura e sem peias porque aparece em toda hora pessoas querendo limitar a igreja nós não podemos pregar porque senão tal grupo vai se sentir ofendido nós não podemos chamar aquele outro grupo ao arrependimento porque a cultura é protegida por tal lei nós não podemos fazer nenhuma atividade missionária naquela região porque isso é contrariar tal patrimônio da antiguidade tradicional ou seja que a igreja possa servir a Deus com liberdade sem amarras conceder ordem e paz a todos os povos a paz como disse Santo Agostinho é a tranquilidade na ordem que ordem na ordem de todas as coisas ao seu fim último que é Deus em Jesus Cristo fazer que de um polo ao outro do mundo ressoe uma só voz louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação que maravilha isso que nós pedimos a Jesus no dia de hoje que o mundo inteiro dê um grito que comece no nascente até o poente louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação a ele honra e glória por todos os séculos nós portanto como igreja nos colocamos diante de Cristo rei para interceder pelo mundo inteiro consagrando-nos não apenas a nós mas a todo mundo e pedindo ao senhor senhor traz um batismo de conversão para a nossa geração traz uma graça de arrependimento para todos os povos que caia uma chuva de misericórdia e de transformação sobre a humanidade que os olhos dos homens dos nossos dias se abram e que eles percebam a sua cegueira a sua loucura que eles se deem conta de que em um outro há salvação porque debaixo do céu só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos que é o nome de Jesus Cristo que eles possam se voltar para nosso senhor e prostrados com todo o seu ser possam se unir a nós nesta mesma fé esta é a nossa oração queridos irmãos nesse dia de Cristo rei ele é rei pois que todos conheçam o seu reinado e submetam a ele ele é rei mas que todos os homens de todos os lugares possam ser impactados pela graça e docilmente se renderem ao reinado de Cristo oramos especialmente pela igreja a fim de que não se esmoreça nem se incline diante das tentações do mundo mas se mantenha fiel sabendo que o seu único senhor é Jesus Cristo e que ela não tem satisfações a dar a não ser a ele de que o seu ser